Ao todo, 16 pessoas morreram da Covid-19 no Paraná esta semana. Desde segunda-feira, o número de infectados pelo novo coronavírus subiu de 466 para 655 casos. Veja como foi a evolução da doença no Paraná durante a semana. A semana começou com 466 casos confirmados em 66 cidades do estado. Eram 156 casos suspeitos esperando o resultado e 14 pessoas tinham morrido da doença. Na terça-feira, o número de infectados subiu para 511. 286 casos estavam em investigação. Havia 68 cidades com pessoas doentes e mais uma morte foi confirmada, totalizando 15. Na quarta-feira, a César divulgou mais 39 casos e o número de confirmados saltou para 550. Além destes, outros 333 casos estavam em análise. Subiu para 72 o número de cidades com pessoas infectadas e 17 pessoas já tinham morrido da doença. Ontem eram 621 o número de casos confirmados. 346 eram os suspeitos. Subiu para 74 as cidades com doentes. E 24 mortes tinham sido confirmadas. E como já dissemos, hoje já são 655 casos confirmados em 76 cidades. 502 casos estão em investigação e foram registradas 26 mortes.